O Observatório Social de Brusque vem realizando o monitoramento da entrega dos gêneros da merenda escolar há algum tempo. E percebeu que um dos problemas no recebimento desses materiais é que as merendeiras não tinham uma referência das características dos produtos que elas deveriam receber. Apenas era entregue cópia do edital de licitações, mas as descrições desses editais eram técnicas e desorganizadas, desestimulando um controle por parte delas. Diante disso, lançamos o programa Escola Monitora, onde elaboramos um folheto tipo calendário, conforme aqui, onde temos na primeira página dados sobre a licitação e orientações de como usar esse material. Na sequência temos aqui um índice com todos os produtos, para facilitar encontrar os produtos aqui dentro desse manual, e na sequência vemos os produtos. Aqui a gente destaca a marca, o valor, uma foto ilustrativa e as características do produto, prazo de validade, tipo de embalagem, e também o fornecedor. Com isso, a gente espera que a merendeira tenha mais assertividade na hora de receber os materiais. Também temos uma monitora que vai às escolas verificar o que as merendeiras estão recebendo. Se tiver alguma divergência, ela faz um relatório, e esse relatório é encaminhado exclusivamente para a fiscal do contrato da Secretaria Municipal da Educação.